Sorriso! Cadê o sorriso? Olha, filha! Aqui, olha! Olha, gente! Olha! Olha! Ai, que linda, gente! Roda, roda, roda! Roda, roda, roda! Roda, roda, roda! Ficou tonta! Ficou tonta? Fala oi, gente! Tudo bem? Hoje vai virar o ovo mal! Está sendo ovo mal! Olha! Ai, que lindo! Vamos pra... Pra onde? Vamos realizar o sonho das duas chavinhas! Suas chavinhas! Pra ir pra Acapulco! Acapulco! Vamos! Nem o Charles fica pra trás! O seu barriga leva! Tchau! Tchau! Manda beijo! Cadê? Oi, gente! Tudo bem? Olha! Não! Oi, gente! Tudo bem? Olha! Ai, que linda! Tá tentando fazer parada de mão! Tendo um tachão! Olha! Aqui, a mamãe! Só botou uma chita! Ai, que linda! Mamãe, você me ajuda! Não é uma boa! Então vai, voa! Olha! Não é uma boa! Sky! 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 Sky!